Muito bem, salve salve assinante TCM, você que acompanha o esporte e principalmente o futebol aqui na tela do canal 10, estamos de volta com rodada dupla, é rodada dupla dos representantes Mossoroenses. Primeiro mostrando tudo o que aconteceu entre Globo e Potiguar, Potiguar e Globo na abertura do retorno do Campeonato Estadual 2016, neste jogo aqui no estádio Barretão, com arbitragem do Flávio Roberto Salles, auxiliados pela Gilvânia Dantas e pelo Jorge Ítalo. E a torcida do Potiguar se fez presente na Arena Barretão em Cearamirim, foi apoiar o time macho, o time príncipe, muitas famílias, muita gente, né, marcou presença no estádio nesta tarde de domingo, primeiro domingo de março. Está aí o time macho entrando em campo e já definido pelo treinador Bira Lopes, o Bira Lopes, o cearense Bira Lopes, Santos, Gilberto Matuto fazendo sua estreia, Marinho, zagueiro das divisões de base, Anselmo, Rafael Potiguar e o Ciel, Dunga, Josiclei, João Manuel, Vaninho e Radames. O João Manuel aí sem o seu parceiro de ataque, o Carlos Alberto que foi embora para o Sampaio Correia e aí com a responsabilidade de botar a bola para dentro. O time do Globo, vice-campeão do primeiro turno, né, perdeu a final para o América após dois empates, né, o empate no tempo normal e o empate na prorrogação, na verdade um empate só. Também está definido, está entrando em campo neste momento, liderado pelo seu goleirão, goleiraço Rafael Giovanni, camisa número dois, o Negrete, Jamerson Leomi, Renatinho Carioca, Rivaldo, Pablo Oliveira, Denis Romarinho e Vavá. Vavá que protagonizou em 2014 ao lado do Vaninho, numa cena, né, um momento triste para o futebol, mas os dois aí prometem paz, né, e a gente espera, apesar dos dois não se falarem, a gente espera paz. Está aí o Vavá mandando aquele legal, é o Vavá metralhadora, desde que ele falou que é comemorar com metralhadora, nunca mais marcou, né, será que vai ser hoje? E aí o treinador Igor César, o Igor César aqui em depoimento à Rádio 95, disse que sonhava em defender o time Mossoroense, será? E o Bira Lopes, tudo pronto, o senhor Flávio Roberto Salles conversa com os auxiliares, está valendo! É bola rolando aqui no Barretão, é o Barretão que já deu muitas alegrias para o time do Potiguar, o Potiguar que se sagrou campeão aqui, né, e também teve uma vitória excelente ano passado, aqui frente ao Globo, um jogo dificílimo, uma vitória até de virada, um jogaço que nós fizemos também em 2015. Esse ano, as duas equipes estão brigando pela vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, o Globo está na frente com um ponto, né, um ponto da final, está com 15 pontos, enquanto o Potiguar com 14, né? E a luta continua e os guerreiros alvirrubros ali com o apoio da sua torcida, também com muita fé. Falta para o Potiguar, quem sabe logo no comecinho, dois minutos, o Dunga está na bola, mandou, saiu o Rafael, sobrou, bateu o João Manuel, meu Deus! Que milagre! Se salvou o Globo logo no comecinho, o Rafael falhou, o João Manuel bateu, mas o zagueirão evitou. Olha o Globo dando a resposta, a bola na área, fica no Matuto, futebol no Canal 10, é muito mais emoção. Que paulada do Carioca, ela passou ali tirando tinta da trave, mas o Santos estava nela, hein? Bola dificílima, uma paulada do Carioca, você vê aí o Renatinho Carioca, o Renatinho que depois do gol que fez contra o Santos no primeiro turno, está mandando de tudo quanto é lado. Futebol no Canal 10, é muito mais emoção. Olha o Globo, Giovani vai mandar daí, meu filho, para fora, segura a chupeta do Neném, senão ele chora, hein? Mas daí é brincadeira, o pessoal não está acreditando muito no Santos, não. Está mandando sapato de qualquer lado, escanteio para o Globo, bola na área, quem é que sobe e passa por todo mundo! Para a sorte da torcida, o Virrubra, ninguém aproveitou, mas o Vavá está nela, mandou novamente na área, Pablo Oliveira só escorou ela a sair, tiro de meta. Futebol no Canal 10, é muito mais emoção. Olha o Matuto fazendo sua estreia, cobrando o lateral, é ali, mas cobrando errado, o Globo toca a bola, o Potiguar que está aí num 4-5-1, bastante recuado, aí rezando e trabalhando para não tomar gol. Olha o Denis sozinho no Santos, a bola passou, o Marinho perdeu! O que foi isso na zaga do Potiguar, no Alvinho, Rubro, Mossoróense? O Denis, num vazio, mandou para o meio, passou lotado, o Rivaldo e o Marinho furou! Essa vai para a internet, com certeza, depois daquele lance aos 2 minutos, só deu o Globo! Romarinho puxando o contra-ataque, bola enfiada para o Denis, o Denis vira de um lado, vira do outro, joga bem esse garoto. Mandou na área para o Romarinho, novamente cruzou! Gol travado pelo Rafael Potiguar, o volante Rafael hoje está tendo trabalho ali com o Romarinho. O Romarinho não para e não perde para ninguém. Futebol no Canal 10 é muito mais emoção. E o Globo pressiona, só dá Globo nesse primeiro tempo, Renatinho Carioca mandou o canudo daí, fraquinho! O Santos não quer saber de nada não, abraça agora, vai em todas né Santos? Vai em todas, mas é impressionante. O Renatinho, o Giovani e a turma ali não estão confiando no Santos não, mandando sapato de todo lado. Mais uma vez o Renatinho Carioca tem outra oportunidade, do meio da rua, apontou, bateu o Santos! Dessa vez foi fraquinha no meio do gol, goleirão paredão do Potiguar, seguro, futebol no Canal 10 é muito mais emoção! É o Renatinho Carioca não quer saber, tem a chance ele está metendo para o gol, vai aqui né? Mais um escanteio para o Globo, o Globo na pressão só dá Globo, bola na área, quem é que sobe e passa por todo mundo? O Denis perdeu! Olha, a bola quando vai na pequena área do Potiguar é um Deus nos acuda! O Santos fez que foi, acabou fundo, ninguém foi na bola e o Denis vacilou. Finalzinho do primeiro tempo, o Dunga tem a chance, quem sabe agora o gol vermelho bateu em cima do Rafael, paredão Rafael. Potiguar com dois chutes apenas para o gol neste primeiro tempo e o Globo dominando a partida neste primeiro tempo. Opa! Paulada ali em cima do Denis, não sei não hein? O Flávio Roberto viu ou foi avisado, amarelou, ficou barato para o Anselmo hein? Que paulada o Anselmo deu ali na queda, não sei se foi sem querer ou foi na intenção, mas o Denis sentiu, agora ele vai reclamar aí, o negócio pode pegar ainda para o Potiguar. O Flávio Roberto Salles, ele foi piedoso com o zagueirão capitão, o Rafael está ali chamando ele, é melhor sair daí, senão o bicho vai pegar e se a chupeta cair a mamãe não vê Anselmo! É melhor não perder aí a cabeça, o zagueirão capitão saindo ali, sai também o Ciel, o Radame, o João Manuel, o Sheik do Oeste, o Marra, ainda tem alguns jogadores ali cercando o árbitro, mas eu sinceramente achei que ficou barato, é realmente ali era para ser um cartãozinho vermelho. Fim de papo neste primeiro tempo de jogo, Globo e Potiguar na abertura do segundo turno, 0x0 e a gente vai para aquele intervalo e voltamos já já com muito mais destaques dessa partida, mais lances para você. Vamos para aquele intervalo tomar o velho gole d'água e a gente volta com muito mais daqui a pouquinho. Futebol no Canal 10 é muito mais emoção!